e vai mandar só que teve um cara no show é em carapicuiva sábado que é ouvinte da deriva e ele falou que achava que eu era negro pela voz e ficar comentando isso no YouTube também mas tem um comentário aqui do Guilherme conheci o Cid em 2017 por causa da música Caos Interior e do tem é tem que ver se o museu isso certo é pergunta para ele das críticas que o pessoal faz sobre o tanque ser uma batalha bagaceira é apesar de ter saído tantos caras bons como o próprio Orochi e Pelé Mil Flores a cara tem uma galera hoje em dia que eu te falei quando eu era moleque eu critiquei o tanque tá ligado porque eu era um moleque tá entendendo e hoje eu entendo que que cada bagulho tem o seu valor tá ligado então tipo assim o tanque não é o tipo de rima que eu faço real não é o que que o quanto diz isso que cala esse tipo não os cara lá gosta de gastação tipo se você vê algumas batalhas minhas nem todas as batalhas é a você feia você é isso você aqui entendeu a gente pega um tema que acaba entrando e nós destrincha nós vai fundo é rima de ideologia algumas outras são de gastação também mas lá é quase que 100% de gastação tá ligado e é umas coisas paradas aqui para mim são um pouco pesada demais tá ligado de poder os cara leva expunha sua vida muito tá ligado só que e aí tipo que os caras conheciam era tudo mesmo barro e pai então os caras você tomou um chifre de fulano e aí o bagulho foi a primeira batalha do Brasil ganhou uma projeção nacional gigantesca milhões milhões e milhões de visualizações na época tá ligado então tipo na época era molecão quis lá e reclamar e falar na hoje eu vejo que tem seu valor tá ligado um valor muito grande o que o tanque fez pelo rap historicamente abriu porta para nós tudo tá aqui tá ligado mas ainda tem uma tipo que ele ele disse que o pessoal fala que é uma batalha bagaceira existe ainda esse preconceito se isso é uma batalha bagaceira é hoje em dia tem muita coisa né varia muito ainda tem sim um viés de gastação tem mas isso é extremamente importante porque se isso não tiver porra tá ligado o rap vem disso também a batalha de irmã vem disso de você zoar o mano tá ligado de par só que vamos lá próxima toca ficha é um cara que tem um nome que não dá para ler MRL não sei é ele perguntou aqui existe existe mesmo preconceito ou discriminação com o pessoal MRL Marília porra para mim tá MRL aqui é Marília é Marília é Marília nossa para mim tá eu não sei o que acontece na versão do PC que eu sempre parece um retardado a versão do PC versão do cérebro do meu cérebro vai lá existe o preconceito ou discriminação com o pessoal do trap no meio do hip-hop ou isso só trata de treta da isso só é treta da internet cara é o rap tem vários várias modalidades tá ligado como eu te falei aqui isso cara tem gente do bumbap que não gosta muito do trap eu durante um tempo tive uma dificuldade de entender e aceitar o valor dele tá ligado hoje eu entendo e aceito o valor do trap eu acho um bagulho muito foda e também sabe qual é real é que eu não tenho que entender aceitar por nenhum tá entendendo o bagulho vai acontecer se querendo ou não sacou então tipo assim o trap é um bagulho foda tá ligado tem muita gente inovadora aí fazendo um bagulho muito massa muito novo são algumas temáticas que eu não entro sacou e se o cara entra se sente confortável de entrar nessa temática e rimar sobre isso que fera mano você tá batendo um número bom para ele tá mudando a vida dele porra mais fera ainda sacou e para quem não gosta para quem reclama isso serve também proposto tá ligado para quem reclama do rap de ideologia sabe de uma coisa a sua opinião eu botei isso até numa letra com chocão ontem a sua opinião não vai mudar nada só vai mudar o que eu penso de você no máximo entendeu você pode odiar o bagulho vai acontecer o movimento vai andar para frente sacou você odiar você só vai ser reita mano vai lá mas existe um uma rixinha em alguns lugares já existiu eu mesmo matutei muito essa porra tá ligado de rixinha que você encontra o trap no caso eu mesmo matutei tipo meio de achar fútil tá ligado só que hoje eu entendo até o valor da futilidade tá entendendo tem alguns que de fato são fúteis e a futilidade é importante nem todo mundo que eu vi um papo ideia toda hora sim a pessoa tem que descansar também tu tem que curtir também a mulher também tem que balançar a bunda elas gostam elas quer então é isso mano vai lá porra se diverte só criado não é um bagulho que eu sei fazer não é um bagulho que eu gosto de fazer mas tem tanta gente boa fazendo então vamos lá e vamos apreciar o que eles estão fazendo tá ligado E aí E aí E aí